Olá, eu sou o Índio Bem e eu sou o Maikinho Pereira e estamos começando neste momento o Noveleiros de Plantão, olha aí, e hoje o tema é muito interessante, hoje o tema é maldade, é aquela maldade interna, é aquela pessoa com o coração peludo, aquela loucura, coração o que? Peludo, tá, fala quem é que o pessoal vai saber que é assim mesmo, Tony Ramos, é maldade, hoje nós vamos falar da maior vilã de todos os tempos, a melhor de todas, a que a gente mais ama, é, quem? Nazaré Tedesco, roda a vinheta, realmente a Nazaré é a maior de todas, cara, tem muita vilã na TV brasileira, as novelas sempre tem aquelas vilãs que fazem tudo, que não sei o que, mas a Nazaré é a vilã, tá, dá onde sai a Nazaré, Maikinho? A Nazaré foi vivida pela nossa querida Renata Sorrá, maravilhosa, Renata Sorrá, maravilhosa, Renata Sorrá, na novela Senhora do Destino, e digo mais, eu sei a data, fala, manda pra mim, a Senhora do Destino, tá lendo lá? A data do Senhora do Destino, nem ia dar pra ver o que eu tava lendo aqui, ó, que foi do dia 28 de junho de 2004, a 12 de março de 2005, cara, mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando, mas era triste, mandando essa trilha, é, mas era triste, cara, a Renata Sorrá interpretou a Nazaré, maior vilã, pra provar que ela é a maior vilã de todas, quem fazia a Nazaré jovem? Quem? A Carminha. Não, não, calma, não, não, confunde as coisas, tá, é que na Senhora do Destino teve duas fases, do começo onde a Nazaré derreteu todo mundo e derreteu todo fim, né? Enfim, foi a Adriana Esteves que fez a mesma... A Carminha? Para, cara, ih, desculpa, foi a mesma triste que fez a Carminha, que é a Adriana Esteves, entendeu? Na história da novela, a Nazaré, que era a Adriana Esteves, depois virou a Renata Sorrá, ela era prostituta, e ela tava tendo um caso com o Tarcísio Meira, que era um cara casado, e ela fingia que tava grávida dele, e aí... O problema nesse negócio aí é o Tarcísio Meira ser casado, porque ter um caso com o Tarcísio Meira não é um problema, porque a galera... Vai ter vantagem, né? Entendeu? Mas ali ele não era o Tarcísio Meira, ele era o personagem do Tarcísio Meira, que eu não sei o nome agora agora também. Agora você não vai pesquisar bem isso um pouco aqui. Entendeu? Mas enfim, essa era a história, né? Ela era prostituta, era mãe do Tarcísio Meira, como tu falou, e aí, num tendel aleatório, ela roubou a Lindalva, que depois virou a... A Isabel. Ela roubou de quem? Da Anta Nordestina, Maria do Carmo. Da Anta Nordestina, como ela falava. É, como ela falava, né? Tinha umas frases do... Que mamada é essa? A Suzana Vieira. A Suzana Vieira, Maria do Carmo. E aí, pra justificar, ela fingiu uma gravidez pra justificar, ela precisava fazer um bebê. Ela fez o quê? Roubou a Lindalva, que era a Carolina Dickmann. Fica uma dica pra você aí, neste momento. Se você não quer engravidar, roube uma... Não, não, claro que não. Fica brincando. Não rouba uma criança, não. Mas é o seguinte, cara. Nazaré não é ícone. Eu te dou a minha. Não, não dou, não dou a brincadeira. Não dou. Mas aqui, ó. A Nazaré é ícone por tudo, né? Mas assim, ela era muito malvada, mas ela era muito engraçada. Cara, a Nazaré foi aquela vilã... Cara, ela falava umas coisas absurdas. Absurdo. Mas o mais legal dessa questão toda da Nazaré, de ela ser essa pessoa malvada, que a gente vai falar várias malvadezas, é porque rolava um humor. Como tu falou, falava umas coisas que nem pode se falar. É, o de Anta Nordestino. Entre as coisas que hoje nem entraria numa programação de uma novela. Que espécie de governo é esse? Que não distribui dentaduras pra esse povo, pra essa gente. Ela chamava de Songamonga a Leandre Leão. Agora vou te perguntar. Tu diz aí que tu tá assistindo o Turmaiquinho, o Vini da produção. Um adjetivo pra definir o Leandre Leão. Songamonga. Cara, Songamonga é a cara. A Leandre Leão, isso é assunto pra um outro vídeo que vai ter também. Que vai ter também. Vai ter muito de outro vídeo. É uma baita trece, só que ela é... Songamonga. É, a gente gosta dela, entendeu? Agora, vou te dizer um negócio. O que mais me admirava, porque eu gostava, porque eu me divertia. Cara, foi a primeira vez que eu me senti mal. Eu era criança, pequeno. Eu era criança e eu torcia pra mulher que fazia maldade na novela. Eu me sentia mal, eu crescia errado, nem crescia mais. Enfim, eu me sentia mal. Como é que pode alguém torcer pra mulher que faz malvadeza? Mas também que era Songamonga Vieira, que era chata. Entendeu? E outra, não tenho paciência pra quem tá começando. Eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Não tem. E agora é o seguinte, ela lançou a mala, até hoje a gente vê a escada, vê falar de empurrar alguém a escada, a gente não vê tipo, Nazareth. Nazareth. Ela matou todo mundo na escada. Ela matou a Janane na escada. Não, não, não. Calma. Só pra acentuar. A Janane era a Elisângela, vulga mãe da Bibi Perigosa. Ah, mas tu tá numa confusão. É que eu misturo um pouco. É, não. Isso é outra coisa. Mas ela matou a Janane na escada. Não, não, só um pouquinho. Ela não matou a Janane. Ela não matou a Janane. Se vocês analisarem bem a situação, a Janane escorregou na escada. Eu vou é cantar pra sua unha. Então, ela matou outras pessoas. Ainda que ela não tivesse matado na escada, ela tentou matar a Janane com a tesoura, cara. Ela tentou matar a Janane. Ela cortou o cabelo da Janane. Não, pera aí. Ela só ameaçava que ia matasse pessoas com tesoura. Ela agrediu uma galera com tesoura, não foi só a Janane. Mas ela só ameaçava. É. E a Janane, ela fez pior. Ela cortou o cabelo. Ela cortou o cabelo da Janane. E o que que ela fala? O que que ela fala? Ela corta o cabelo da Janane e diz... A Janane reclama, né? Que isso que tá reclamando. Ai, meu cabelo! Eu nem fiz nada. Cabelo não dói. Ai, meu cabelo! Ai, meu cabelo lindo! Olha aqui, olha aqui, ó. Cabelo não dói. Ela fala de matar o mancada da Nazarene. É, cara, ela tá tão má que ela matou o Tarciso Meira. Quem é que mata o Tarciso Meira? Eu acabei de falar do Tarciso Meira, que cara, o Tarciso Meira é um que velho bonito. Até hoje é um velho bonito. O Tarciso Meira, agora é Menezes, não tem a história da TV brasileira. É, agora, matou, tentou matar a Janane, tentou matar o entregador do gabo. Porque ela matava a galera toda na escada, por nada. E porra aí, porra aí, porra. Eu vou cá de matar. Agora, o Tarciso Meira, eu acho uma falta de educação. Meu, eu tinha uma pessoa do mundo, o último velho. Acho que matar velho não é uma coisa certa já. Ah, vou matar o velho. Já não é legal. Não é legal matar o velho. Agora, qual velho eu vou matar? Tarciso Meira, não. Ela não vai fazer isso comigo! Uma coisa que eu acho muito massa da Nazaré é que ela tinha uma autoestima, cara. Não, porque ela era transona. Ela era, ela era transona. Ela saía com a galera e ela se achava. Tá errada? Não, é certíssimo. Se ela não se valorizar, quem que vai valorizar ela, né? Não, ela tinha uma autoestima maravilhosa. Ela era tedesco. Tedesco. Ela se achava muito mais bonita do que era. Isso até eu fico um pouquinho de inveja. A autoestima dela, como tu falou, é muito boa. Mas tanto é que ela se envolvia com uma galera. É, mas não era muito bom, né? Porque era meio que... O Josivaldo? O Josivaldo, que era o ex-marido, o pai dos filhos da Anta Not... Não, da Maria do Caio, chata. Não, não era chata. Não era chata. E ela se envolvou... E era chata. Não, não era tão chata. Não é amor. Porque amanhã depois vão chamar a gente pra Globo, vai achar esse vídeo e vai dizer... Não, não posso ir pra Globo. 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 Ei, 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 ei. O SBT tá vendo? Me quebra, cara. Ah, é verdade. Eu tô com muita coisa. Mas então, e quem mais se envolveu com ela e se envolveu errado foi o Gilmar. O Gilmar. O Gilmar. O Gilmar tem nome de mecânico? Tem. Tem nome de pedreiro? Tem. Tem nome de açougueiro? Tem. Mas o Gilmar só era um taxista. É. Um querido taxista que ela levou pro motel e foi uma das vítimas da Nazaré. O Gilmar morreu de uma forma absurda. Como é que ela matou o Gilmar, né? O Gilmar tava na banheira do motel e ela pegou um ventilador do motel e jogou dentro da banheira. Desculpa, tá? Imagina, olha o nível desse motel maravilhoso que tinha um ventilador. Esse motel não tinha ar-condicionado, tinha um ventilador. E olha que ela era tão vilã. Qual é o motel que tem um ventilador, cara? E não era nem um ventiladorzinho, era um ventiladorzinho daqueles amarelinhos antigos. Agora eu te digo o seguinte. É que era o tipo que era em 2004. O negócio é o seguinte. Ela é tão vilã, mas tão vilã, mas tão vilã, que ela lançou tendência pras outras vilãs. Ela era doida. A gente tem outra vilã louquíssima, que também é muito malvada, que a gente vai falar dela futuramente, a Tereza Cristina, de fina estampa, né? Cristina Torgoni. Ah, que maravilha. Que matou a gente na escada e matou o Ferdinando jogando o secador na banheira. E depois que ela faz isso, ela diz o quê? Obrigada, Nazaré. Quer dizer, a Nazaré lançou tendência pra vilã, cara. Isso era da workshop de vilã. Ela tem um Instagram que ela diz, quer aprender a ser vilã? Arrasta pra cima. Não, tipo, Nazaré, cara, não era pra dizer isso aí. Não era, não é uma companhia que eles falaram. Desculpa até a mãe, que a mãe tinha um ranço da Nazaré, que eu tenho que pedir desculpa, mas eu queria ser amigo da Nazaré. Sim. Eu me sinto mal até hoje, a polícia devia ter me investigado na época, porque eu gostava, torcia pra Nazaré. Isso é uma coisa que eu devia ter que fazer. Eu devia ter que fazer terapia, cara. Não, cara, sério, porque a Nazaré é uma pessoa, é uma figura que eu queria ser amigo, isso me dói no peito. Porque ela era sensacional, entendeu? Porque colavam humor junto, ela era engraçada. Nazaré que... A Nazaré gerou meme. Antes da era que a gente vive do meme, a Nazaré pegou o início da hype do meme. Cara, tem o meme da Nazaré, o meme da Nazaré Confusa, gerou o mundo inteiro, os amigas que eu não usam, mas é confusa. Vai pro YouTube aí, depois de ver esse programa aqui, e dá uma olhada nos melhores momentos da Nazaré Tedesco. Isso aí é, maravilhoso. A Nazaré era muito zoeira. Ela sambou na cama da Maria do Câmara. Olha, olha o que eu faço na cama dela. É, maravilhoso. Ela sambou na cama... A gente, ó, peguei, ó, a tua casinha ali, tá? Aí do nada eu vou chegar, vou fazer o quê? Vou sambar na tua cama, o que tu vai fazer? Tu vai me agredir fortemente. E quem que tava com ela? O Josivaldo. O Josivaldo. Ela tava com o ex dela sambando na cama dela. A Nazaré tava com o Josivaldo, que é o pai dos filhos da Maria do Carmo. No quarto da Maria do Carmo, enquanto a Maria do Carmo, sei lá... Falta esse respeito. Eu achei pesado. Faria. Falei o mesmo resumo de ir. Podia aprender. Mas agora que a gente falou tanto da Nazaré, Maiquinha, o grande resumo é que ela era louca. Doida. Era aquela louca que a gente era. Mas aí eu lembro que o Brasil parou e o que vai acontecer? A Nazaré vai ser presa? Ela vai ficar... Ah não, o último capítulo é o seguinte que acontece. Ou seja, a gente sabe que ela roubou o filho da Maria do Carmo, que era a Lindalva. Que virou a Maria Isabel. Que Maria Isabel. Que Maria Isabel teve um filho. E ela não contente de ter roubado a Maria Isabel, roubou o que? O filho da Maria Isabel. E aí tu vê de novo que agora é amor de mãe. A Thelma roubou o filho do Domênico, que não era filho dela. Não, eu tô dizendo que novamente a maldade de Nazaré foi replicada por outra vilã. Ah, entendi. E no último capítulo, o que acontece? Ela não sei porquê, não vamos ter que olhar a novela toda pra dizer agora. Mas eu sei que acontece uma cena em que ela está correndo com o filho da Lindalva, Isabel, em uma ponte, em viaduto, sei lá o que que é. E aí... E tá toda a família da Isabel atrás dela. Volte aqui, devolve meu neto. Zé Mayra. Griteiro, griteiro. O Zé Vilker e o Zé Mayra, que é o Giovanni Prota. O Giovanni Prota, fenomenal. E aí tá todo mundo ali, eu sei que a Nazaré devolve o filho pra Lindalva. Ela disse assim, eu só vou devolver se for pra Lindalva. Eu vou devolver se for pra Lindalva. Aí a Lindalva falou pra Nazaré o seguinte, devolve meu filho. E o que que ela falou? Achado não é roubado. Pensei. Cara, tu pega o filho da pessoa e diz. Achado não é roubado. Agora, a forma como finalizou a novela e o fim de Nazaré Tedesco foi... Ó, de novo. Ai, que chato. De novo isso, que eu não consigo. Poxa, não faz assim. Nazaré vem a óbito. Ela se autofalece a si mesma sozinha entre ela mesma. Ela deu de paleta no rio. Foi um salto ornamental, porque ela tava na ponte, né? Ela vai dar um touro. Salto ornamental. Tem a cena, tem a cena. Olha, filha. Então é isso. Tendo em vista que acabou a vilã, acabou o vídeo. Então comenta aí com a gente que novela tu quer que a gente fale? Que personagem que te marcou? Porque quer que a gente fale? Que a gente analise? Que a gente coberta? Enfim, grita aí, comenta aí. Manda aí o que tu lembra. Porque de novela a gente lembra muita coisa também. A gente quer trocar essa ideia com vocês. É isso aí. E por hoje é só. E a gente só poderia encerrar esse vídeo, claro, pedindo pra vocês compartilharem. Seguirem a gente nas redes sociais. E dizendo... Obrigado, Nazaré Tedesco. Deixa eu gostar melhor porque eu acho a zona inteira. Deixa eu gostar melhor. 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 Deixa eu gostar melhor.